2 de dezembro de 1914, data da chegada dos primeiros elementos da Guarda Republicana à cidade mais alta de Portugal. Hoje o comando conta com cerca de 653 efetivos que cumprem todos os dias a sua missão no Distrito da Guarda. A CIDADE NO BRASIL Um comando que está atento a todo o território do Distrito. Violência doméstica, sinistralidade rodoviária e o isolamento dos idosos são temas preocupantes e que assumem prioridade. A inconstitucionalidade do Grupo do Mando Territorial da Guarda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitos foram os populares que se juntaram no Largo 25 de Abril, no Sabugal, para comemorar o 11º aniversário do Comando Territorial da Guarda da GNR. Uma cerimónia que tem vindo a ser comemorada fora da capital distrito. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você vê agora é o que você vê, o que você vê agora é o que você vê agora. O que você vê agora é o que você vê agora é o que você vê agora. O que você vê agora é o que você vê agora é o que você vê agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí